Bom dia meus queridos! Saindo agora aqui do posto de combustível aqui em Bangu Acabei de completar ali 100 reais de etanol, tá? Tenho colocado só etanol, que aqui é bem mais barato O etanol tá 3,52 A gasolina não tá cara não, a gasolina tá 5,19 ainda Mas tô colocando etanol que tá muito mais vantajoso Colocar etanol do que a gasolina Então vamos lá galera! Saindo pra trabalhar agora São praticamente 10 horas da manhã Então é o horário que eu queria sair, tá? Queria ter saído bem cedo Mas tinha visita lá em casa e tal Então tô saindo agora E aí, mais um dia de luta Mais um dia de batalha Mas também, mais um dia de vitória Mais um dia pra glorificar a Deus As bênçãos recebidas Então galera, não vai ser fácil Tenho certeza que não será fácil Mas a gente não pode ficar em casa reclamando Reclamar não vai nos levar a lugar nenhum Então vamos agradecer Papai do céu Porque ele é bom demais E a nossa vitória virá no final do dia Beleza? Então fica com a gente aí Prazer! Sou Dênis de Paulo Seu motorista de aplicativo Aqui no Rio de Janeiro E vamos trabalhar Porque o dinheiro tá na pista Se a gente ficar em casa Sentado no sofá O dinheiro não vai chegar até a gente A gente tem que ir até eles Então, vambora! Partiu! Vamos! Voltando aqui pra falar pra vocês Que o negócio está brabo, irmão! Fiquei praticamente duas horas Duas horas Pra pegar a primeira corridinha Galera E agora já tocou uma aqui, né? Já tô aqui com uma outra Cracudinha aqui já pra fazer Pra sair aqui do Península Vou mostrar pra vocês Já vai dar meio dia, galera Meio dia E olha o valor que eu tô 15 reais 15 reais que eu tô Isso é complicaderme Olha aqui Vai dar meio dia Cara O que aconteceu Essa segunda-feira, irmão? Essa segunda-feira tá esquisito Tá caraca! Mas De uma hora pra outra As coisas podem mudar Tá? Então a gente Não pode desesperar, não De uma hora pra outra As coisas dão Um salto Que a gente não entende Então Vamos trabalhar A gente não tá na pista pra trabalhar Vamos trabalhar, irmão! Quem disse que seria fácil? Quem disse Que seria fácil? Ninguém, não é verdade? Então Vamos aguardar Que, ó No instalar de dedo As coisas mudam Então Eu vou botar o cinto E vamos pegar o passageiro aqui Aí, galera Deixando o passageiro aqui E aí eu peguei Essa corridinha aqui Da 99, ó 33 reais e 50 centavos Pelo 99 plus Tá? Pô Fortaleceu pra caramba Essa corridinha Tocou Vindo lá do Do Barra Shop Aqui pro Leblon Pertinho aqui do Do estádio da Molambada Que estádio é esse, né? Deixa quieto Deixa quieto Mas estamos aqui Agora aguardando Uma corridinha Tanto na 99 Quanto na Uber A Uber ainda continua aqui Com uns 42 reais E agora tá rolando um turbo Estamos aqui Vamos ver Vamos ver o que vai tocar aqui Pra ajudar a gente aí Vambora Ah, galera Vou fazer um pedido 80 likes Vamos ver se a gente consegue Bater o like Pô, vamos dar Vamos lá Consegue, não consegue Vambora Tamo junto Aguardo vocês aí No botãozinho do like É de graça, galera Vambora Tamo junto São 2 horas e 6 minutos agora E eu tô com 33 reais e 50 centavos Pela 99 Que aqui foi aquela corridinha Mais 92 reais e 73 centavos Pela Uber Então isso dá um total De 125, 126 reais e 23 centavos, tá? Vou fazer uma pausa agora Pra papar Daqui a pouco a gente volta aí Mostrando se melhorou Né? Que são 2 horas e 7 E só com 120 E... Poxa É muito pouco É muito pouco Mas o dia não acabou E a gente Graças a Deus aí Tá com saúde Tá com força Então vamos Atrás do nosso kit A nossa meta É os 500 reais Ou 30 viagens Beleza? Eu acredito que as 30 viagens Não vou conseguir fazer Até meia noite Ou até uma hora da manhã Mas pode ser que os 500 Vem muito rápido Vai depender De como vai estar o movimento, né? A gente sabe que o movimento Não é mais aquele movimento De Natal Do Carnaval Voltou ao normal A cidade está vazia Muito carro de aplicativo na pista Tanto que o dinâmico acabou Não tem mais dinâmico Não é que não tem corrida Tem O problema é que tem muito carro Muito motorista Vou botar na ponta do lápis Praticamente tem mais Motorista de aplicativo Do que passageiro, né? Então Por isso O dinâmico Está Chegando Ao fim Triste Já pensou nisso? Deixa eu me comentar aqui Se você já tinha analisado Essa situação Vamos Vamos lá que eu vou Papá Como diz o ditado Saco vazio Não pare em pé Aí galera 7h26 E olha aqui 14h29 Pra andar 2km 400 Mas o que eu quero dizer pra vocês 276 reais e 79 centavos Na Uber Mais os 33 reais e 50 centavos Pela 99 Então a gente alcançou aí Os nossos 300 reais Com 295 KM ainda pra rodar E eu rodei 136 KM pra fazer Esse valor aí E aí eu tô aqui Aguardando a Ana Chegar Mandar uma mensagem pra ela Que eu cheguei, né? Boa noite E aguardar ela aqui E aí vamos atrás dos nossos Ou melhor Do nosso Kit 500 São apenas 7,6 Vamos lá Acho que ela tá chegando aqui E daqui a pouco A gente volta novamente Valeu? Tamo junto É pessoal Hoje é dia 4 de março Segunda-feira De 2024 Onde o presidente Ele assinou a PL Da nossa regulamentação Passou aí pros parlamentares Votarem Sobre essa regulamentação Eu olhando Sobre essa regulamentação Eu não vejo Coisa boa Primeiro que Se passar A gente jamais Vamos ter condição De lutar Por aumento de tarifa Jamais A Uber vai fazer o que quiser Acabou E sem contar Que ganhar Por hora Só se você tiver Com aplicativo Em corrida É pior ainda Se fosse Ganhar por Quilômetro rodado Já seria algo Melhor pra gente Mas infelizmente É por hora ganho Somente com aplicativo E aí Em viagem Dá ruim E aí Agora a gente tem que Procurar E fazer uma manifestação Grande Pra que Os deputados Olhem Com mais carinho Pela gente Porque se não Irmão O que já tava Ruim Pode piorar E aí eu quero Que você deixe aqui No comentário O que que você acha Sobre essa regulamentação Tem alguma coisa De bom Pra gente Ou não tem nada Que preste A princípio Ao meu ver Vai dar ruim Pode Dar Muito Ruim Mas deixe um comentário O que que você Pensa Sobre isso Beleza E vamos Vamos trabalhar galera Eu aqui ainda Continuo com aqueles 33 reais e 50 centavos Da 99 Tá ligado aqui Tá E a Uber Me deu um gelo Me deu um gelo Estou aqui com 336 reais Na Uber Vamos ver o que que a gente Consegue fazer aqui pra frente E são 9 e 11 Galera São 11 horas e 59 minutos E eu Estou finalizando Aqui os meus trabalhos Tá Eu tô com 30 viagens 30 viagens Na Uber Com 465 reais e 53 centavos E duas corridinhas Na 99 Com 44 reais e 30 centavos Vou virar a câmera E mostrar Tudinho pra vocês Virou agora Meia noite E eu rodei ali galera 218 km E como eu disse 44 reais e 30 centavos Na 99 Com duas corridinhas Aí eu venho pra Uber 465 reais e 53 centavos Então Com 465 Com Ou virou ele de novo 44 Dá 509 reais Quase 510 Praticamente Então é isso aí galera Fechando aqui os trabalhos Eu ainda tenho 1 hora e 36 minutos Pra trabalhar Valeu? Então É isso aí Se não pintar Nenhuma corridinha Até Eu pegar ali A Ayrton Senna Beleza Se tocar Eu pego Mas se não Vou direto pra casa Descansar Graças a Deus A gente conseguiu Fechar Mas falar pra vocês Foi fácil não 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 foi fácil galera Que segunda-feira Difícil Que segunda-feira Difícil Mas graças a Deus A gente conseguiu Bater essa meta aí Graças a Deus Pra quem saiu 10 horas da manhã Ficou aí praticamente 2 horas Esperando corrida Consegui bater a meta De 500 reais Tá bom pra caraca Agora Agora vamos pra casa E amanhã Terça-feira A gente vai Preparar A sala do podcast E também Tem uma reuniãozinha aí Pra ver o que a gente vai fazer Em relação A essa Regulamentação Valeu? Tamo junto Não sai do vídeo Sem deixar esse like E deixar um comentário Tamo junto Um abraço Fui! Tchau! 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 Obrigado.